Fala pessoal, beleza? Meu nome é Henrique Lima, esse é o canal Sétima Arte, sejam bem-vindos e galera, voltamos aqui com a nona temporada de Sobrenatural. Pra quem ainda não viu os vídeos anteriores, vou tá deixando aqui no final a playlist pra vocês acompanhar todos os vídeos anteriores, beleza? Então galera, aqui nós temos essa belíssima arte, né? Temos o Dinho, o Castiel e o Sam, aqui em Bruei. E aí, cara, só lembrando pra vocês que esse é o último estojo que veio em digi duplo. Os outros já vem em Amarai, que eu não gosto muito, mas foi as únicas que foram lançadas aqui no Brasil, beleza? Tá aqui ó, quatro discos. Aqui ó, sinopse, vou tá deixando aqui pra vocês, quem quiser dar um pause fica à vontade. Aqui temos as informações especiais. Ó, áudio e legenda nós temos inglês, português e espanhol. Na legenda é a mesma coisa. Aqui ó, vocês podem ver que no digi duplo tem a mesma arte. Não muda nada. E aqui galera, ó, o mesmo padrão da anterior, né? Da oitava temporada. Disco 1 do primeiro ao sexto, disco 2 do sétimo ao décimo segundo, disco 3 do décimo terceiro ao décimo oitavo e disco 4 do décimo nono ao vigésimo terceiro. Então vamos ver aqui, aquele padrão, né? De sobrenatural. Só mudando aqui a lateral. Vocês podem ver aqui uma arte bem bonita. Tá aí, esse é o primeiro disco. O segundo disco nós já temos um vermelho, né? Puxando aí pro laranja. Vou pegar um foco aqui pra vocês verem melhor. Tá aí. Se fosse um deserto, né? Uma rachadura. Disco 2. O disco 3. Tá aqui. Tipo uma fumaça. Nona temporada. E aqui o disco 4, fechando aí a nona temporada. Eu achei essa daqui a mais bonita, pessoal. Que é umas garras. Vocês estão vendo? Parece até o Fred, né? Muito bonita. E o digiduplo. Que é espelhado. A cor é preta, né? Por conta do material. A gente vê o reflexo. Então, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o like. Pra eu saber que vocês gostaram. Quem não gostou, pode deixar o dislike. O que vale é interagir aqui com o canal. O YouTube entende que vocês estão interagindo. E eu vou procurar melhorar cada vez mais, beleza? Esse é um vídeo rápido. Nós já estamos na nona temporada. Falta aí apenas 5. Que eu tenho ainda na coleção. Então, eu espero vocês no próximo domingo. Valeu. E até lá. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.